É isso aí devotos, ao vivo aqui pra você, nesse vídeo da noite rapidinho, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação, pois é muito importante. E não esqueça de acessar os nossos parceiros com uma box kit, a cadeira Gamer do Galo, parcelamos de até 10 vezes sem juros, rapaz! Temos também a SpatBat, o valor é dobrado, se limita até 200 reais, cadastre com o meu cupom Hoje Tem Galo e o valor fica dobrado, e Gerencianet, banco digital pra valer, é com a Gerencianet, baixa o aplicativo agora, é de graça, senhoras e senhores, tá na capa, tá na tela, Castelar revela sobre a venda da sede de Lourdes. Bom, vou pôr o vídeo aqui, créditos ao Igor Tep e ao 98, que fizeram esse vídeo aí, e eu gostaria de comentar. Vou soltar ele pra vocês agora. Estamos aqui com Castelar Guimarães Neto, ex-vice-presidente da CBF, ex-presidente da Federação Mineira de Futebol, conselheiro do Atlético, ao lado do Éder Aleixo ali, hein? Que moral, hein, Castelar? Pra falar sobre essa reunião, essa votação, na verdade, pra aprovação da venda do Daimon, qual que é o benefício pro atleticano, pro atlético e pro torcedor atleticano também, né, Castelar? O que os conselheiros estão pensando a respeito dessa venda do restante dos 49,9% do Galo? Bom dia. Bom, bom dia. O pensamento é muito simples, é continuar trabalhando com responsabilidade. Os números foram bem expostos pela diretoria executiva e não há outro caminho hoje pra saúde financeira do clube, senão a venda da parte que sobra do Daimon, pra que com esse valor o clube continue esse trabalho de saneamento de despesas, de organização da casa e de investimento no futebol, que eu tenho certeza que é o ponto mais importante. Agora a gente tá falando aqui com o ex-presidente Ricardo Guimarães, com a chegada da Arena MRV, finalizada a construção, provavelmente a parte administrativa vai toda pra lá, e esse aqui vai ser um imóvel extremamente valorizado, tem um corno buzinando ali, mas esse aqui vai ser um imóvel extremamente valorizado também, um metro quadrado mais caro de Belo Horizonte, pode também gerar um novo recurso à sede. Ou você acha que os conselheiros têm uma paixão por esse lote aqui, por esse prédio, Castelar? Eu acho que cada coisa a seu tempo, o que eu posso te dizer é que o Conselho Deliberativo tem trabalhado de forma praticamente unânime, pra não dizer unânime, e com muita responsabilidade, então se num futuro próximo esse for um caminho também pra agir com responsabilidade e benefício do clube, eu tenho certeza que o Conselho não se furtará mais essa missão. Galera, vamos explicar pra vocês o que, por enquanto, é o planejamento do Galo ali. Primeiro ponto, ali você tem a loja do Galo, que é gigantesca, você tem ali a sede, você tem um espaço gigante ali por trás, uma antiga churrascaria que o Galo teve, você tem muito espaço ali, tá certo? O que o Galo vai fazer ali? O problema é que ele gasta um dinheiro pra caramba de IPTU, valores absurdos e tal. A ideia do Galo é, aonde é o prédio ali, onde é a sede, você pegar, fazer o Instituto Galo, onde é a sede, mais ou menos ali, que você sabe que institutos não pagam IPVA, IPTU, não pagam tanto de coisa, dá pra você reorganizar, dá pra você fazer um monte de coisa, e onde que é a loja, onde tem o terreno ali, e você fazer um prédio comercial. Já disseram até, já disseram até de fazer um prédio comercial, onde que o Galo ganharia ali uns 54, 60 milhões livres, e manter um pedaço pra você poder fazer, tipo, um supermercado pequeno, tipo um verde mar, um super nosso gourmet, onde rentabilizaria o Galo com aluguel todo mês. Bom, eu acho que o Instituto Galo funcionar ali é o ideal, mantém a sede Lourdes, né, como patrimônio do Atlético, e a parte de trás, onde é a loja, onde ali vende, entendeu? Talvez você consiga até manter uma loja comercial, não sei, aí tem que ver, mas ali no Lourdes é lotado de casa pra alugar, você pode comprar uma casinha ali, muito mais barato que a sede Lourdes, ou não comprar, alugar, enfim, fazer a sede Lourdes, e levantar um prédio e colocar mais dinheiro no bolso. Bom, vamos ver como é que vai ser a cena dos próximos capítulos aí, mas por enquanto o planejamento é esse. Gostou? Deixa o like, se inscreva o meu, muito obrigado, fiquem com Deus, e sempre aqui no canal Convineto, com quatro vídeos pra você por dia. Valeu!